Pra você que está acompanhando essa minissérie no qual estamos em um mapa que dá pra craftar os dragões, viu? Que no último episódio a gente conseguiu fazer todos os dragões, Gabrielzão, menos esse último aqui, ó Que é o do Ender Dragon, dá uma olhadinha nele pra você entender Caramba, véi É, é É porque, tipo assim, galera, o Droid tava me ajudando, só que ele não pôde aparecer hoje E agora eu ensinei o Gabrielzão como é que funciona E ele vai ser o novo treinador de dragão com a gente Só pra você dar uma olhadinha aqui, olha a quantidade de dragões que a gente já fez aqui, Gabrielzão Caraca, véi, tem muito Então, e a gente descobriu, gente, que dá pra usar essa Dragon Staff pra meio que usar o poder dos dragões, ó Exemplo, esse daqui, que é o dragão do deserto, tá vendo? Ó, se eu pegar essa Dragon Staff e clicar com o segundo botão, ó, ele vai quebrando tudo no lugar que eu passo Olha isso Só pega, véi, como é que faz isso? Tem que usar essa Dragon Staff que a gente craftou Aqui, ó, tem que fazer um pra você, inclusive, eu esqueci disso E a gente descobriu também que quando a gente clica com o segundo botão em alguns dragões Dá pra atirar como se fosse um bonequinho deles Eita, bruxo atacando do nada, deixa eu matar ele aqui Sai, bruxo Vai pra lá, bichona, olha isso Sai, sai, sai Sai, eu zoar Sai do bem Ela matou o dragão, Gabriel Conseguiu matar o dragão? Mano, ela matou o dragãozão aqui, eu vou ter que fazer ele nascer de novo Caramba Mas bom, galera, agora que a gente conseguiu todos os dragões que estão aqui no mapa E ficou faltando apenas esse Ender Dragon Eu e o Gabrielzão, a gente ficou olhando um pouquinho de tempo lá naquela vila que vocês falaram pra mim E a gente acabou conseguindo encontrar algumas coisas Como o olho do Ender, algum arco e algumas flechinhas Entre outras coisas que a gente vai estar utilizando pra zerar o jogo hoje Que falta só o dragão do Ender Dragon pra gente conseguir chocar, Gabrielzão Caraca, mas assim, esses dragões, pelo que eu vi, eles tem poderes especiais diferentes O que é que tem? É, cada outro é seu poder Olha aqui, ó, vou te mostrar um negócio muito legal Pega essa carne que eu te dropei E alimenta esse dragãozinho aqui, ó, que parece uma cobra Caraca, essa cobrinha, velho Oi, cobra Olha o que vai acontecer com ela Se alimentou E ela vai evoluir Nossa, ela cresceu E alimenta esse aqui atrás aqui também Cadê? Isso aqui, ó Veg, dragãozinho Toma Não, é essa carne aqui, na verdade, ó Essa aqui é a carne de porco Alimenta ele aí Vai Olha aí, ele vai se alimentar, fica feliz e vai crescer Caraca, velho Ele cresceu mais ainda, eu consigo montar ele ali É, e é assim que a gente meio que evoluiu os dragões, cara É assim, cadê o outro? Esse aqui, ele é o... Pera, deixa eu testar por isso aqui, Gabriel Afasta um pouquinho Esse aqui deve ser perigoso Tá bom, afastei Ó, eu vou usar aqui Eita Eu acho... O que foi? Mano, eu acho que tem alguma coisa a ver com... Com o veneno, o poder dele, de verdade Ah, eu acho que tem também, ó Eu tô pertinho dele Pera aí, eu vou ver essa cobrinha aqui atrás Ele muda de porco É, é, esse aí não é um poder, basicamente Mas dá pra usar É Vou dar cobra Eita, ela tá com a água Olha que legal, Gabriel Nossa, sério que é tipo veneno? Eita, que isso? Ela tá atacando ela Sai Ah, eu acho que fui eu Foi você? Não Eu sei, eu acho que foi o ataque de veneno dele Pera aí que eu vou tirar esse dragãozinho daqui Que... Esse dragãozinho tá atacando eles Caramba, mano Eu não sabia que ele atacava os dragõezinhos Filho da mãe Deixa eu projeter esse Cara, eu acho que esse dragãozinho aqui que eu tô usando Toda vez que ele chegou perto de alguém Ele solta o venenão O venenão dele, né? É, eu também acho Vamos ver o seguinte, então, Gabriel Já que a gente conseguiu alguns diamantes Meio que evoluindo os dragões Eu vou pegar agora e vou tentar Carfetar pra gente Uma armadura e uma espada Pra gente tentar ir lá E matar o Ender Dragon O mais rápido possível Que vai ser o nosso último objetivo, inclusive Então faz a tua também Quanto de diamantes você tem? É, eu tô fazendo Eu tenho quase 30 Quase 30 Bom, bom Isso é bom porque o Gabriel também fez os dragões aqui, ó Deixa eu colocar aqui isso aqui de uma vez Na verdade, Gabriel Eu vou fazer o seguinte, ó Toma aqui A gente vai levar esse dragão chinês Pra derrotar o Ender Dragon Leve ele aí, ó É, eu vou levar, tá bom Não, mas Pega o icon dele O iconzinho Clica no botão dele Pega ele, pega ele Puxa, você tem outro? Eu não sei E eu tô aqui na minha mão Você bugou Eita, eu buguei Como que você fez isso? Eu não sei, não Eu acho que quando ele tem nada, eu só passei por ele Tenta de novo Shift e segundo botão nele Vai Shift e segundo botão Só que sai dele, sai dele, né Shift e segundo botão Ah, o Gabriel só bugou Ah, que top Caraca, agora a gente tá com 3 Agora a gente tá com 3 dragões chinês, cara Oh, esse aqui não lembrou lá do filme da Moulin? Já viu? Nossa, é verdade O icono dele, eu esqueci Eu esqueci também Mas lembra muito o carinho Ah, mas parece muito, cara Parece, parece muito o filme da Moulin Sobrou um diamante com vocês? Só pra eu fazer uma capacete Sobrou Toma Aqui Aê Você fez espada também pra você? Tá, fechou então Bom Eu tenho aqui algumas carnes Pega aí Igual eu falei pra vocês A gente ficou um tempinho lá naquela vila E a gente encontrou esse olho do fim Que é o único ingrediente que está faltando Pra gente fazer o portal do fim aqui, né Eita, o mapa tá bugando mesmo Às vezes até volta as calças Então o que eu vou fazer, Gabrielzão? Eu vou evoluir esse dragãozinho aqui Pra me ganhar um outro diamante, né Porque eu não sou bobo Ah, eu vou evoluir também Ah, não dá pra gente esperar Aê E agora eu vou pegar e colocar os olhos do fim aqui Pra gente ativar Nossa, mas a gente tem que tirar ele daqui Tira ele aí, Gabriel Por favor, monta nele Vou tirar Se não, ele vai lá pro dentro Ai, tá vindo um gradão aqui também Caraca, isso aqui é gigante É, isso aqui é meu xodózinho Eu vou mentir pro senão Ah, bora levar ele, velho Pra ajudar a gente Deixa eu ver se dá pra levar ele Ah, isso aqui não dá Ele só muda de cor Nossa, bonitão, né Vamos lá então, Gabrielzão Vou ativar o portal Oh, meu Deus Vai pra lá, bichão Aí, vou ativar o portalzinho aqui Ah, está preparado, meu caramigo? Pronto Então pule no portal Isso, embora Chegamos Beleza, Gabriel Agora vai ser a hora da verdade Vou pular aqui, tá? Cuidado pra você não morrer Pula Pulei também Perdi muita vida Beleza, você trouxe o dragão, não trouxe? Cadê? Você trouxe Bugou Ah, toma aqui Eu acho que era bug mesmo Bug visual Toma aí É, também é Vai, agora sobe o dragão E faz o seguinte Mira pra cima Que a gente vai ter que usar As nossas flechas Pra meio que quebrar Não, não, não O dragão volta Isso, você tem que montar E só olhar pra cima, tá? Não aperta shift não Tá bom Cuidado Agora, taca a flecha, Gabriel Nos cristais Pra gente quebrar Ah, assim vai ser facinho demais Vai, vai ser molezinha, mano Olha isso, a gente tá voando Só não acerta o dragão, viu? Se eu tô acertando ele Não, eu acertei não Nossa, tá difícil aqui agora, hein Acertei o ali Eu espero que não Tá acertando aqui Destruí mais dois Já destruí dois Nossa, vai ser muito fácil, galera Nunca vi serar o mini-dragão Tão fácil assim Aê E agora? Ai, tem aquele ali, ó Tem mais alguns Vai, quebra esse aí, Gabriel Só, tô olhando você quebrar Tô quebrando Falta agora esses com grade Pra gente quebrar Você tem alguma picareta? Eu não fiz picareta Eu consigo descer Tá, desce então Só que a brigou se morreu E joga a flecha daqui Ih, mas eu vou morrer Vai Tenta montar no dragão Calma aí Deixa eu ver se dá mais Não, eu vou quebrar aqui Dá pra cá Ai, 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 meu Deus do céu Você quebrou? Ai, Gabriel Tenta Nossa, não morreu Boa Boa, vai Pega o dragão E já vai no próximo ali, mano Que eu já vou começar A matar o inner dragon pra nós Vamos lá, galera Tem mais um ali Depois que a gente matar Esse querido inner dragon Meio que ele vai dropar pra gente O ovo do próximo dragão Só que falta quebrar O próximo cristal ainda Gabriel Minha flecha acabou Tá na sua mão Ai, meu Deus do céu Calma aí Eu tenho mais flecha aqui Eu te dou um pouquinho Eu vou tacar fogo nele Com meu dragão aqui, ó Toma Vai, dragãozinho Ataquei ele Uhul Não Nossa senhora Quase morri Ai, eu quebrei tudo Bom, Gabriel Agora só a gente matar o inner dragon A parte mais difícil, mano A gente já quebrou os cristais Só vamos matar esse piloto agora Aê, galera Conseguimos Essa bagaça Confesso pra vocês Que eu fiquei parado ali Mexendo no WhatsApp Enquanto o Gabriel matou pra mim Muito obrigado, Gabriel Você é um amor Tudo bem, tudo bem Gente, ó Agora vai ser a parte mais complicada Por quê? A gente vai meio que ter que usar uma tesoura Pra tirar a escama do ovo que a gente precisa Então por segurança, Gabriel Pra não cair dentro do nosso mundo Vamos colocar uns blocos aqui, ó Calma aí Deixa eu matar seus Que estão me atrapalhando E cadê o teu dragão? O chineizão lá Cadê? Você perdeu? O meu dragão Tá por aí Ah, ele ali, ó Bonito, né? Vai lá pegar ele O cara deixou o dragão dele de lado Cagou pra ele, né? Consegui ele? É que eu vim matar o Ender Dragon E você é mandando Então agora Cliquei Uhul Gabrielzão Conseguimos Agora a gente tem O nosso querido Ouvir de dragão Ender Dragon Mas, 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 mas Você tá chato Tá muito ousado Você tá chato, hein? Nossa, o bom que o Gabriel matou o dragão pra mim E eu nem usei minha espada Nossa, Alex E ele falou Gabriel, fica matando ele Vou ficar aqui jogando Você tá do lado Ah, tá bom Gabriel, você foi um cara Gabriel, galera O Gabriel não foi muito legal comigo Quem mata o dragão pra mim Ele foi um cara muito legal Ah, eu sou muito boa Vai Vai, vai fazer o seguinte Quebra ele pra gente Vamos botar pra nossa perra Não, 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 não Porque, né? Quebra aí que não tem picareta Ah, já foi Voltei Aê Vambora Boa Deixa eu dar pro lar aqui E aê Então eu vou levar Aita, Gabrielzão Voltou comigo Vem Vamos colocar aqui O nosso dragão Lang Bonitante aqui Beleza E agora A gente, pra finalizar esse mapinha Vamos colocar Pra chocar o nosso dragãozinho Do Werner, meu parceiro A gente vai ter um bebê Bebê Dragon Bora, a gente vai ter um bebê Ender Dragon Pra gente Então não só isso, Gabriel Vai ser muito da hora, cara Caraca, é ideal Sempre que tem um dragãozinho Eu também Ender Dragon Vai ser muito louco, velho Boa, boa, inteligente Aê, Gabrielzão Tá descascando Nasceu Aê, conseguimos Olha que fofinho Peraí que deixa eu tirar ele daqui Deixa eu pegar aqui a cordinha Vinha pra cá Segue o papai que sei Aê Olha, muito bonitinho Deixa eu ver ele de frente, Gabrielzão Dá pena de montar nele assim Dá, é Esse é muito gordo, mano Vai pesar ele aí Cuidado Ah, que sei Se ver que o Gabriel é uma grisela Que sona, hein, galera Mas tudo bem Ah, se você sentar nele também Ele vai até voar mais rápido Sacalagem, sacalagem Ó, vamos fazer o seguinte Pra ele te fazer ele ficar com fome, Gabriel Eu vou começar a meio que andar com ele aqui Porque agora eu expliquei aquela hora Se você alimenta o dragão Ele meio que evolui Igual esse daqui, ó Vou alimentar E ele vai virar adulto, eu acho, já Virou? Não, ainda não Falta meio pouquinho Cuidado que tem um esqueleto ali Pra ele não matar o Baby Dragon Eu vou continuar aqui, ó Vou andando com ele aqui Até ele ficar com fome Até ele pedir comida Que tipo de comida será que esse dragão Ele de drago come? Cara Todos os dragões Eles comem carne de porco Carne de vaca? É... Eu acho que sim É variante o que eles pedem Eu acho que ele deve pedir carne de vaca Então, se bem que ele é fera Então, né, velho É o bosta É, pior, pior Ele é grandão mesmo Deixa eu ver Mano, eu perco Esse que tem demorado pra pedir comida Os outros foi rapidinho Caramba, ele é muito bom, então Será? Pera aí Mano, bugou de novo, Gabriel De novo Olha isso Veio outro no inventário dele Deve ser falso, dropa Não, não Tá aqui, ó Acabei de colocar aqui Ué Aí, ó Pedi comida Pedi comida Aí, ó É de vaca É, por enquanto é de vaca Nossa senhora Fica grandão Ele ficou grandinho Já cresceu Mano, esse dragão tá tacando veneno nele Ah, qual foi, dragão? Pera aí que eu faço o seguinte, Gabriel Deixa eu ver o poder dele Aqui O que que ele faz? Mano, ele tá com meio coração, Gabriel Eu tô com muito medo dele de morrer Agora a gente vai ter que esperar Porque esse dragão aqui Meio que tá com veneno nele E aí deixou ele com essa forma aqui Esse dragão Ele tá tacando veneno nos próprios amigos, cara Como é que ele tem coração pra fazer isso? Filão, tirinha, velho Tira ele de perto já Boa, muito obrigado Deixa eu ver se tem mais alguns dragões pra gente evoluir aqui, ó Tem essa daqui que é carne de coelho Que eu não tenho Esse daqui que é carne de ovelha Ovelha Eu tenho Esse aqui é de vaca Eu tenho Só de ovelha que eu não vou ter Vou ficar devendo pra ele Depois eu evoluo E aí, tá solicitando comida? Não, ainda não Ó, deixa eu ver esses dois aqui Dragão Já tá cheio também Isso aqui é um problema Porque a gente precisava que ele pedisse comida pra gente Eu quero muito ver esse dragão do N-Dragon, galera No nível máximo Porque a gente já viu todos Gabriel Vocês tem noção? A gente... E aí, ela tá pedindo Uhul, pera, pera Alimentar Deixa eu ver Alimentei Vai, vai E agora? E a fase final? Ah, eu acho que mais uma é a fase final Mais uma, Gabriel Mais uma também Só que eu tava te falando A gente já viu todos esses dragões aqui Na forma adulta deles O único que a gente não viu foi esse N-Dragon mesmo A gente não viu o que ele faz É verdade Então Eu inclusive Deixa eu ver o poder desse dragão de fuga aqui Ah, não Eu já vi o poder dele na real Deixa eu ver aqui, ó Eu vou ir lá fora Deixa eu ver aqui Pã Nossa, olha o que ele faz Que louco Cuidado pra você não matar o N-Dragon Relaxa, relaxa Tá de olho aqui no negócio Acho que a gente já viu de todo Só nesse aqui que a gente não viu, ó Vem cá Deixa eu botar em cima de você Deixa eu ver Eita, ele tá com o poder do seu roxo Ah, briga Olha esse aqui, ignora Atirmei Que louco, mano Ele bota fogo Cadê você? Aqui, tô do lado dele Ah, tá Deixa eu tirar você Vem cá Vai, deixa eu ver Toma Toma Aí, ó É só fogo mesmo É, como se fosse um isqueiro, né? É Lembra muito do isqueiro Ah, nada mais Não, olha com as partículas roxonas É, muito bonito, né, cara? Deixa eu ver isso aqui Aê, galera Conseguiu evoluir o nosso querido dragão Ender Dragon Pra última forma, Gabriel Já sabe, né? Vem cá Cara, ó Sabe o que eu tava pensando? É O poder dele deve ser atacar Aquela boa roxa de... Que coloca no chão Ô, boquinha santa, hein? Não é que é mesmo? Olha aqui Caraca, eu sou um gênio Pior que é mesmo Ele acertou na cagada, velho Mas, galera Também foi embora Olha que louco Gabriel, pega o seu dragão lasco Olha um pra você voar comigo Tá bom, vou pegar Mano Deu trabalho Foi muito complicado Mas, no fim A gente conseguiu fazer Todos os dragões Desse incrível mapa Se você olhar aqui pelos cantos Vai ter vários dragões Que a gente fez Desde o primeiro episódio Que pra você que ainda acompanhou Eu vou estar deixando no card Aqui agora Pra você voltar Olha lá o Gabrielzão Com o dragão chinês Ali, ó Agora vai ser só rolezão no ar Então, ó Pra você que curtiu muito Esse mapinha Que a gente acabou de zerar Não esquece agora De passar no canal Do Gabrielzão De deixar o seu like E comentar o próximo mapa Que você queira Que a gente traga pra vocês Pra zerar Porque eu tô gostando E quando eu gosto Eu trago mais Então é isso, galera Fui!